Eu vou invadir o seu coração agora, posso? Vem! Dizem que o homem tem instinto animal Só sei dizer que o homem que ama uma mulher Não cai, não trai o seu amor Fica frágil, bobo e de caçador é caça É assim que eu sou Homem pra ser homem não precisa provar Que é homem conquistando um harem Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem Sonhar teus sonhos Tem que ter o dom de apaixonar Não ter vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama, ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos no amor Não tem mistério, a paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro É coração Não tem segredos no amor Não tem mistério, a paixão De uma costela foi gerado um ser original Pra ela eu tô afim de ser que tem um só por ela Esse instinto animal Música de boteco pra você Homem pra ser homem não precisa provar Que é homem conquistando um harem Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem Sonhar teus sonhos Tem que ter o dom de apaixonar Não ter vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama, ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos no amor Não tem mistério, a paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro É coração Não tem segredos no amor Não tem mistério, a paixão De uma costela foi gerado um ser original Pra ela eu tô afim de ser que tem um só por ela Esse instinto animal Pra ela eu tô afim de ser que tem um só por ela Esse instinto animal Eu vou invadir o seu coração Posso? 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 Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais Amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar tem que sofrer Pra aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar tem que sofrer Pra aprender então a dar valor A um grande amor Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais A primeira namorada A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos eu nem sei quem são Amizade abandonada league Tem que chorar tem que sofrer Pra aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar tem que sofrer Pra aprender então a dar valor ao nosso amor Pior que tudo isso é te perder Tá que chorar, ter que sofrer Pra aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tá que chorar, ter que sofrer Pra aprender então a dar valor Ao nosso amor, não vá, não sei viver Sem o teu amor, não vá, não sei viver Pior que tudo isso é te perder Tá que chorar, ter que sofrer Pra aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tá que chorar, ter que sofrer Pra aprender então a dar valor Ao nosso amor Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou ter menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa E que jurou na minha cara que a gente Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô A minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão Pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou ter menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa E que jurou na minha cara que a gente Não tem mais volta Essa gelada Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão Pode acabar agora Eu não vou lembrar Eu não vou ser Eu não vou ser Eu não vou ser Eu não vou ser Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Oh, paixão Diz Difícil demais Te amar assim Minha timidez Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade Morro de saudade quando você some Me dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim O que é que eu vou fazer Com essa tal liberdade Se estou na solidão Pensando em você Eu nunca imaginei Sentir tanta saudade Meu coração não sabe Como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava Por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba Uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Você é tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria Tudo o que eu queria Tudo o que eu queria Não foi a rua Nem foi a rua Nem foi só a gente Que mudou de fase De bicicleta De bicicleta a gente Rodava a cidade E hoje na garupa Corpo da saudade Passeando na estrada da memória Cada curva conta a nossa história E a igrejinha azul só trocou de padre, nosso corpo envelheceu, mas a alma tem a mesma idade, e o amor continua igual o nosso nome no tronco da árvore. E a igrejinha azul só trocou de padre, nosso corpo envelheceu, mas a alma tem a mesma idade, e o amor continua igual o nosso nome no tronco da árvore. Não foi a rua, nem foi a lua, foi só a gente que mudou de fase, de bicicleta a gente rodava a cidade, e hoje na garupa da saudade, passeando na estrada da memória, cada curva E a igrejinha azul só trocou de padre, nosso corpo envelheceu, mas a alma tem a mesma idade, e o amor continua igual o nosso nome no tronco da árvore. E a igrejinha azul só trocou de padre, nosso corpo envelheceu, mas a alma tem a mesma idade, e o amor continua igual o nosso nome no tronco da árvore. E a igrejinha azul só trocou de padre, nosso corpo envelheceu, mas a alma tem a mesma vai começar o filme que você mais gosta, tô preparando a nossa pipoca e esse barulho E a igrejinha azul só trocou de chuva pra gente dormir. O chocolate amargo que você amava, eu fiz questão de ter aqui em casa e mesmo sem te abraçar, eu sinto você aqui. Já são dois anos sem você e nada faz eu te esquecer. Eu sei que você tá tão bem, cuidando do amor que a gente tem, e esse tempo sem você foi a reposta pra entender que o nosso sentimento vai além. vai começar o filme que você mais gosta, tô preparando a nossa pipoca e esse barulho e esse barulho de chuva pra gente dormir. O chocolate amargo que você amava, eu fiz questão de ter aqui em casa e mesmo sem te abraçar, eu sinto você aqui. Já são dois anos sem você e nada faz eu te esquecer. Eu sei que você tá tão bem, cuidando do amor que a gente tem, e esse tempo sem te ver, foi a reposta pra entender que o nosso sentimento vai além. tem anjo agora dizendo amém. Canta comigo, meu anjo! Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Tem anjo agora dizendo amém Amor, não precisa ficar assim Se sentindo insegura E esse amor que está dentro de mim é por você Não tenha dúvida Você sabe que ninguém é defeito Mas com o tempo a gente muda Eu já tive alguém em minha vida Mas foi só uma aventura Só você É que eu tenho essa loucura, amor O meu te amo pode se sentir segura Ai, 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 ai Só você É um desejo, uma loucura, amor O meu corpo só sente prazer É com você Com você Não tenha dúvida Vem, sanfoneiro Vem, sanfoneiro Amor Não precisa ficar assim Se sentindo insegura E esse amor que está dentro de mim é por você Não tenha dúvida Você sabe que ninguém é perfeito Você sabe que ninguém é perfeito Mas com o tempo a gente muda Eu já tive alguém em minha vida Eu já tive alguém em minha vida Mas foi só uma aventura Só você É que eu tenho essa loucura, amor O meu te amo pode se sentir segura Ai, 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 ai Só você É um desejo, uma loucura, amor O meu corpo só sente prazer É com você Só você É que eu tenho essa loucura, amor Como eu te amo pode se sentir segura Ai, 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 ai Só você Só você É um desejo, uma loucura, amor O meu corpo só sente prazer É com você É com você Não tenha dúvida Eu Acostumado a viver na parra Achei que não me apaixonava Olha o que aconteceu Eu Que não ligava para a emoção Tudo pra mim era só curtição É Até que alguém flechou Meu coração Agora eu tô pensando até em casamento O dinheiro da parra agora é investimento Não saio mais com meus amigos Era um contadinho e nada mais Já disse ela pra me deixar em paz Viver sem ela agora eu não consigo Me apaixonei E toda hora eu tô pensando nela Já deu seis horas vou correndo pra janela Pra ver se ela vem Virei seu refém Nunca pensei Que eu fosse chorar por ela Mas todo dia quando eu lembro dela Eu sou luz e a lágrima vem Virei seu refém Seu refém Virei seu refém Eu Que não ligava para a emoção Tudo pra mim era só curtição Até que alguém flechou meu coração Até que alguém flechou meu coração Agora eu tô pensando até em casamento O dinheiro da parra agora é investimento Não saio mais com meus amigos Não saio mais com meus amigos Era um contadinho e nada mais Já disse ela pra me deixar em paz Viver sem ela agora eu não consigo Me apaixonei E toda hora eu tô pensando nela Já deu seis horas vou correndo pra janela Pra ver se ela vem Virei seu refém Nunca pensei Que eu fosse chorar por ela Mas todo dia quando eu lembro dela Eu sou luz e a lágrima vem Virei seu refém Seu refém Virei seu refém Seu refém Os meus olhos não se acabam Vendo a curva do seu corpo É um desejo provocante Que me deixa sempre louco Isso me faz enlouquecer Só pensando em você Amor Não importa quantas vezes a gente fica Não importa quantas vezes você vai O importante é que se vem Ficar comigo, meu bem E toda vez é diferente Eu quero mais Se entre quatro pareces A gente faz amor gostoso E não ligamos mais pra nada O desejo aflora o fogo E na hora do prazer Você me faz enlouquecer E quando acaba eu fico querendo mais Os meus olhos não se acabam Vendo a curva do seu corpo É um desejo provocante Que me deixa sempre louco Isso me faz enlouquecer Pra sempre vou te enlouquecer Pra sempre vou te querer Amor Os meus olhos não se acabam Vendo a curva do seu corpo É um desejo provocante Que me deixa sempre louco Isso me faz enlouquecer Pra sempre vou te querer Pra sempre vou te querer Mas pra nada O desejo aflora o fogo E na hora do prazer Você me faz enlouquecer E quando acaba eu fico querendo mais Os meus olhos não se acabam Vendo a curva do seu corpo É um desejo provocante Que me deixa sempre louco Isso me faz enlouquecer Pra sempre vou te querer Pra sempre vou te querer Amor Os meus olhos não se acabam Vendo a curva do seu corpo É um desejo provocante Que me deixa deixa louco Isso me faz enlouquecer Pra sempre vou te querer Amor Amor Os meus olhos não se acabam Vendo a curva do seu corpo Vendo a curva do seu corpo É um desejo provocante Que me deixa sempre louco Isso me faz enlouquecer Pra sempre vou te querer Amor 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 Amor